Eu não tô entendendo isso, sinceramente, o que é essa menina, a crush do Vini tá fazendo aqui na minha casa, mãe, sinceramente, ela é louca, 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 calma, mãe, o que é que ela tá fazendo na minha casa, como que ela entrou aqui, olha isso, olha a gritaria, oh, o que que tá acontecendo de gritaria, respeito o Vini. Boa, Letícia, é isso, respeita, fala comigo, o papo não chegou em você, mano, você tá na minha casa, primeiramente, como que chegou aqui, problema não, agora duas surtadas junto, agora o que vai comer aqui, Maurício, segura a sua onda aqui, você não tá ajudando, primeiramente, você não tá ajudando, agora eu vou pôr ordem aqui no celeiro, vai por onde? No celeiro não, mano, celeiro, você tá na minha casa do celeiro? Não, é que no filme fala isso, cara, oh, não, tá, chega, chega, calma, Madu, eu quero que você vá embora, porque você é muito intrometida pro meu gosto, calma, filha, não foi assim, mãe, como que não é assim, ela vem na minha casa, começou a falar que eu sou folgada, que eu tô tudo, cara, agora dá surdo, o que que é isso? É, você tá aí, me desculpa, me desculpa, eu sou, eu sou, você é muito mais educada, é, você é você, você é, você é o que eu sou, você vem na minha casa e me chamou de mal, calma, o que 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 tá fazendo aqui? Olha, Júlia, que foto que é essa? Ah, eu vi, deixa eu ver isso aí, olha lá a foto com a mãe de fundo, não, para de conversar, não, desconversa, não, tá acontecendo, gente, acho que é bom desconverter bem o que tá acontecendo aqui, porque o pau tá quebando, enfim, Nossa, dá pra vir lá no começo da rua. Me agrilaria, patinaria. Eu tô louca, apareceu do nada na minha casa. Calma aí, calma aí. Tem duas mulheres brigando pra você? Não, não tô brigando. Eu já estou no outro relacionamento. Primeiramente, já estou no outro relacionamento. E ela tá aparecendo do nada na minha vida pra encher o meu saco. Você, não faz, né? Eu tô fazendo alguma coisa pra você? Não, ponto. Cala a boca. É que eu... Eita. Mano. Eu entendo. A Madude tá com um pouco de ciúmes porque eu tô na casa dela. É isso. Ela tá com a sua daquina vez daí. Pois é. O errado é o Vini. Ai, eu sou errado. Agora, presta atenção, então. Você acha que eu tenho que cortar o vínculo com a Tia Nina? Que ela acompanha... Ela que me contou. Calma, calma, calma. Calma, calma, segura. Você que convidou o meu ex pra vir aqui na minha casa, mãe. Qual o problema? Mãe, tô espalhando. É a sua família. Que família já acabou? Minha filha. Mãe, você tem que entender isso. Você tem que colocar na sua cabeça aqui. Eu e Vini são só amigos. Mãe, você tem que entender que acabou o nosso relacionamento. Nossa amizade, principalmente a minha com a tua mãe. Nossa amizade social. Você tá quieto. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que eu ia sair de uma... Eu ia sair de uma surdada, mas eu ia sair de uma surdada. Eu ia sair de uma surdada, mas eu ia sair de uma surdada. O povo tá tudo louco. Você deu um buquê de flor hoje, né? E agora tá aqui na casa da ex fazendo o braço. Você deu um buquê pra ela e você tá na minha casa? Mãe, o que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Tá bom, enfim, eu chamei. Isso daí você tá me ficando meio louco. Você tá chegando ao nível dela, mas aí... Nada, mas tipo, ele não tem nada de culpa. Mas resumindo, como que eles estão aqui? Você chamou eles? Enfim, moral da história, eu chamei todo mundo. Menos você e a Madhu, né? Mas eu chamei ele. Ah, então tá bom, tá bom, tá bom. Enfim, vou mostrar minha casa nova pra vocês! E você pode ficar aí fora mesmo. Enfim, gente. Casa nova! Vai, casa nova! Casa nova! Valeu, minha amiga, eu quero cuidar da Zoe. Você pode cuidar da Zoe também? Pode, você pode cuidar da Zoe. Minha amiga, eu tento ser a minha, né? Eu tento, eu tento. Não, você não tentou nem ela, as duas tá errada, as duas brigou, as duas xingou, vocês é o topo. É que ela começou a falar que eu sou um monte de coisa, falou que eu sou... Tem esquecido, o que é a sua de mim? Louca, surtada, que eu não tenho... Ela tá errada? Ela apareceu na minha casa, falou que não tem educação, e depois ela fala que... Enfim, você resolve com ela. Tá errado, eu acho, mas tá. Enfim, gente, é aqui a sala, tudo bonitinho. É lindo, velho. Não, é muito bonito, sério. É bem moderno, né? Essa é a ampulheta aqui. Ah, tá, eu pensei que você ia pegar aqui, ó. Eu não bebo, eu não bebo. Ah, tá. Enfim, ó, aqui é outro cômodo. Olha isso aqui, mágica, mágica, mágica. Uau! Parei de baixo, não tem sentido. Entra, não tem sentido, é passagem pra Hogwarts. Boa! Tá tomando tudo, filho. Essa mulherada é tudo doida, cabrinha. Eu sou mais de boa. Ah! 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 Gente, tá muito rápido. Tá. Enfim, aqui... Olha a minha casa. É, vem os dois. Aqui é a cozinha. Mano, essa casa que é, que é a dispensa. Achei lindo isso aqui, ó. Muito chique. Meu, muito chique. Eu acho que essa casa, gente, é muito mais atual do que a outra. Eu acho que ela é um pouquinho antiga. Mas é moderna. A atual ela é a mesma. Porque ela é recente. Ela é moderna, é moderna. Eu acho que ela é moderna. Ela é moderna. É. Aí volta ali na porta. Que ruim? A outra é meio ruim. Que? Ah! Essa é meio ruim. Vamos descer, vamos descer. Depois eu quero mostrar. Eu tenho um elevador aqui. Nossa, tem pra baixo e pra cima. Essa é a base, gente, tem três andares. Wow! Vamos lembrar que você vai lançar agora um pouquinho. Aqui é a entrada da balada. Aqui é a entrada da balada. Aqui é a entrada da balada. Mano, imagina a gente fazendo um chuasquinho. Cara, eu já imagino um monte de coisa. Nossa! Mano, imagina um chuasquinho. É a erva, né? Mano, imagina um chuasquinho. ricklin vai ficar muito louco sabe o que tem que lembrar? a antiga casa, que inaugurou ela como festa mas lá onde foi tudo começou eu não conhecia vocês ainda agora você vai ver o que é pegar fogo eu vou falar e chorar tudo desce a abrinha essa casa aqui é sensacional ela é muito bonita, muito grande olha o que é perto dele o que? é porque vocês estão perto? vai pra lá ela está mostrando a casa fique lá do outro lado bebê tá achando que você é o que? olha o que! que malta! que malta! nossa própria casa é zoeira né? para de rir dela então é que é difícil de rir vini calma levanta eu acho que já deu né? o maduro sinceramente vai embora fala pra ela vai embora vini eu só vou falar vai embora com ela vai embora com ela eu acho que eu não queria sai da minha casa eu só vou se ele for comigo vai embora vai embora vai é sério não? mano só que sai da minha casa eu estou te expulsando ai que droga mano sai fora segura ela vamos 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 calma só entendo uma coisa a gente todos é amigo e se for continuar nessa patifaria a gente não vai dar certo calma patifaria o que você está fazendo aqui na casa só é que louca véi que louca juro só queria mostrar a minha nova casa pros meus amigos só que tipo assim ela não entende? primeiramente ela não entende? tá aqui vai ser uma brava assim não isso não comece não não comece não vini por favor vini só vai vini vini mano ele vai dormir comigo hoje é vai sinceramente eu não to acreditando que que passa naquela besteira essa menina tchau 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 um beijo um beijo tchau linda tchau 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 mano qual que é o problema dessa menina sinceramente ela me jogou na piscina Tchau, tchau.